E o Tato Falado volta, entrevistando hoje a Hélida Mariano Mariano Barbosa, que é a gerente da legião da boa vontade da nossa LBB, que está falando muito desse trabalho social incrível que a LBB faz, e a gente tem que elogiar o que é bom. Eu acho que aqui, mais do que nunca, o programa é o mais ecumênico que nunca, mas ele tem que falar aquilo que sente, aquilo que vê. A LBB aqui de Nova Friburgo é vizinha aqui da nossa TV Luau, e faz um trabalho fantástico. A gente até fica apreciando no jardim, no quintal deles da frente da casa que eles ocupam há muitos anos, desde 1965, diz a Hélida com a gente, quer dizer, não é um trabalho pequeno, nem nasceu de ontem para hoje. Ela faz um trabalho bonito com 160 e poucas crianças, cento e isso. Sessenta e duas. Cento e sessenta e duas crianças. Então, é sobre isso que nós estamos falando, fora os idosos, e fora essa distribuição de cobertores, trabalho social que é feito, tudo iniciando-se há muitos anos atrás, quando era distribuída a sopa do zarur, que ficou conhecida, inclusive, por todo mundo. Até tinha uma marchinha de carnaval, que depois a gente vai tentar levantar, aí é muito antiga, que era a sopa do zarur. Se não fosse ela, eu já estava no cajur, não é isso? Há mais de um ano que eu estou desempregada. Conta, 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 vai, vai, que serve. Ninguém conhece, fala aí. Imédito, hein, olha, exclusivo para ter meu aula. Tá, gente? Fala aí, fala aí, fala aí. É a seco, vai fundo. Ai, mas, Joana, que eu estou desempregado. O meu pezinho tá todinho amarrotado. O meu sapato até parece um cururu. O que me salva é a sopinha do zarur. Se não fosse ela, eu já estava no cajur. Legal. Foi uma marchinha de carnaval, é, você lembrou bem. Legal. Bacana. Agora, a gente tem uma loja para vender, porque eu fui a Brasília, eu queria que você falasse um pouquinho, antes do Ju, que ele vai te colocar alguma coisa aí, falasse um pouquinho de Brasília, daquele templo ecumênico tão gostoso, aquela faixa preta que você anda, né, com a pirâmide em cima, o cristal em cima, né, e você sai pela faixa branca. Conta um pouquinho do que é o templo ecumênico. Para quem for a Brasília visitar, né? O templo da Boa Vontade é uma sede espiritual da LBV, né. Trabalhando sempre esse ecumenismo. Essa espiral, ela, você entra pelo lado preto, são pisos pretos, em que representa a parte material, em que você deixa ali todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, suas tensões, tudo isso vai ficando pelo caminho. E no meio, exatamente do meio da nave do templo da Boa Vontade, olhando para cima, você encontra a maior pedra de cristal puro do mundo. É uma pedra que agora eu não vou me lembrar de quantos quilates são, mas é bastante coisa. E faz sua oração, faz seus pedidos, faz seus agradecimentos e depois volta pela parte branca, representando sua conexão com o mundo espiritual. Conexão com o tempo, com a humanidade, com a natureza, né, acima de tudo. Passa por toda a parte branca, recebe sua água fluidificada, que é energizada e para em frente ao trono de Deus. O trono de Deus nada mais é do que a representação dos quatro elementos. Então, tem terra, fogo, água e ar lá representado. Acima de tudo, para representar que Deus é amor. Deus não é uma figura de uma religião A ou uma religião B. Ele é toda essência humana, né? Ele está presente em tudo, ele está presente na nossa vida, no ar, enfim, tudo que temos. E essa é a espiral. O templo, em outubro, comemorará 30 anos de existência. Inclusive, com a presença do Paiva Neto, que estará lá para fazer a sessão solene de aniversário. Então, caso você queira conhecer, se estiver passando por Brasília, ele fica na SGAS 915 Sul, lote 75 e 76. Não deixe de participar, não deixe de conhecer, porque é muito bonito. Nós tínhamos que convocar todos os brasileiros, que todos nós estamos precisando exatamente nesse momento tão difícil. Essa é boa. Essa é boa. Fazer fila lá no tempo. Fazer fila, mas sem parar, né? De tal maneira que a gente possa... Ia dar mais público o jogo do Flamengo, viu? Professor, só para fazer um parênteses aqui com a Hélida. Eu tenho acompanhado, através dos jornais da imprensa de Friburgo, os escritos do nosso companheiro Anderson Nogueira, nos escritos dele. Eu sempre brinco com o Anderson sobre o que ele escreve, que ele escreve bem e que rapidinho ele vai estar na Academia Friburguense de Lento e depois até na Academia Brasileira de Lento. Então, antes, para não perder a oportunidade, eu te cumprimentava a você, Anderson. Esses últimos escritos seus, maravilhosos. Você realmente é um grande escritor. Obrigado, Gil. Tá certo? Mas, é, tá aqui. Isso à parte, né? É porque eu não queria perder a oportunidade de estar aqui com o nosso ilustre companheiro. Olha, Anderson Nogueira. Aí você atiça o Gazé, querendo que eu faça o livro. Tá faltando o livro agora. Agora, a LBV e o seu trabalho aqui, uma das coisas que se destacam são as festas. Dia 12, agora, de outubro, é o dia da criança. Nós teremos uma grande comemoração aqui? Ah, com certeza. A gente faz o melhor para aquela criançada. Todas as datas comemorativas a gente sempre busca trazer para eles esse significado. Desde aniversário e antes do mês, para que eles possam ter essa oportunidade de comemorar, até Natal, festa de encerramento, festa da família, festa junina. Então, a gente sempre traz esses eventos para comemorar com eles, trazer essas datas. As crianças, elas tocam bastante. Então, tem sempre a apresentação delas de flauta, de percussão. A gente esteve, inclusive, num desfile cívico que teve no dia 7 de setembro. Depois de muito tempo, né? Há muito tempo teve, mas nessa minha gestão foi a primeira vez. As crianças tocaram. Então, a gente sempre busca comemorar essas datas com eles, da melhor forma possível. E com a alegria deles, que é sempre representativa. Olha, Hélida, eu vou dizer a você com sinceridade. Para nós, é um prazer muito grande tê-la aqui hoje, porque a LBV faz um trabalho social bonito, mas você, especialmente você, é muito simpática. Você é uma pessoa comunicativa. Você tem a certeza de que a LBV em Friburgo funciona. Está aqui desde 2004 que você falou. São cinco anos, né? Desde 2014. 2014, são cinco anos, né? Isso. 2014, com 2019, cinco anos. Isso, isso aí. Estou aqui há cinco anos. Poxa, Hélida, que bom. E como é que você encontrou a LBA, a LBV aqui? Nós falamos em LBA da maternidade aqui com o Anderson no intervalo. Mas como é que você encontrou a LBV naquela época? Ela desenvolveu-se? Ela aumentou? Como é que está? Ela estabilizou? Quando eu cheguei aqui, a gente tinha 80 crianças só. E aí, fomos desenvolvendo, eu trouxe a música, depois a gente trouxe balé, depois a gente trouxe outras tantas atividades que a gente tem aqui para as crianças. Então, hoje a gente está com essas 160, praticamente dobramos, né? Dobramos, né? De atividade com as crianças. E buscamos sempre trazer o melhor, sempre com oficinas diferentes, sempre com atividades que sejam alegres e interessantes para a gente. Quantos funcionários a LBA tem? A LBA tem 10 funcionários. 10 funcionários com você? Isso, isso aí, comigo. E dão conta do serviço todo e tal? Graças a Deus, minha equipe é muito boa. Sábado e domingo hábito também não? Não, só de segunda a sexta. Segunda a sexta, sábado e domingo está fechado. Isso, isso aí. Que beleza. E que o comércio, a indústria tem colaborado com vocês, com doações? Olha, a gente tem grandes parceiros, né? Bramil, que é um parceiro. É o extra que recebe a gente no Dia da Solidariedade, no próximo dezembro, mais ou menos, para que a gente possa fazer campanha de quilos, para arrecadar quilos para as sextas, né? Porque a gente culmina, a gente termina o ano sempre entregando uma sexta para as nossas famílias. Esse ano nós entregaremos 200 sextas. E aí, não só para as famílias da LBV... Isso é no final do ano. E isso não só para as famílias da LBV, como da FAP, que é a nossa parceira, que a gente falava anteriormente. E aí a gente busca sempre entregar essa sexta para que eles possam ter um Natal mais feliz, né? Mas como que a gente faz isso? A gente arrecada esses alimentos. A gente tem sempre esses parceiros, né? O Bramil, o Extra, enfim. E o comércio, de uma forma geral, das proximidades, a gente sempre tenta ter uma grande parceria para se apresentar, para mostrar o que é a LBV, para eles se conhecerem um pouquinho. É o empreendedorismo da LBV, é importante? Eu vejo que vocês têm escolas de capacitação profissional técnica em São Paulo, não é isso? Há projeto para o Rio de Janeiro? Se houvesse um apoio, assim, do Estado, do município, etc, para a criação de escolas técnicas, vocês teriam condições de examinar essa proposta aí? Se os governos quisessem ajudar a montar isso, vocês poderiam desenvolver? Como é que é essa política? Existe essa possibilidade? Não, só se você fala melhor do que eu sobre isso. Eu já tenho cinco escolas técnicas. Poderia abrir uma nova tributária? Se vocês evitam a parceria com o Poder Público, né? Mas, por exemplo, uma Firjão, o SESI, se quisesse ter essa possibilidade, seria incrível. E o Estado do Rio não tem ainda escola técnica. Não tem. Entendi. Então, essa escola técnica de São Paulo... São cinco, né? Então, são cinco escolas... Tem cinco escolas técnicas. São cinco escolas normais. Mas em São Paulo. Não, são cinco... Esse tal de Dória também já está levando um pouco de camada. É uma única escola técnica e cinco escolas. Há cinco escolas dentro da escola. Isso. Cinco cursos. Não, são cinco escolas no Brasil. Então, é Rio, São Paulo, Belém, Brasília e Curitiba. As escolas têm um ensino normal. Isso, exatamente. Normal não porque é de professor, mas digo... É, escola... Ensino fundamental. Exatamente, isso aí. E uma escola técnica em São Paulo. Sim. Há uma escola técnica. É, isso aí. Porque lá... Forma o quê, a escola técnica? Forma para rádio e TV. Lá, diretamente, a gente tem a TV da boa vontade. Entendi. Então, há um material mais próximo, né? Há já as câmeras, há... Isso. Já tem todo... A questão dos estúdios, isso. A estrutura e, por isso, desenvolveu-se lá. Mas, eu acredito... Não, eu não falo em nome da LBV, mas acredito que, havendo uma parceria, pode-se sim, com certeza, trazer isso para o Rio de Janeiro. Com certeza, você deve ter estudado lá, porque você é tão desembaraçada para falar, com tanta simpatia e facilidade, né, professor? É verdade. É uma profissional da comunicação. É. Qual curso você fez? Eu fiz... Ah, fiz letras? Não, mas é um grande curso. Formado em sala de aula, é isso que... Então, é professora por natureza e por vocação, né? E por dicção, né? Mas, a escola técnica, eu acho fundamental, porque eu gostei de ter visto isso e estou com inveja de São Paulo, né? Poxa, né? Porque a escola técnica, ela prepara para o mercado de trabalho muito mais rápido, né? Muito mais depressa. A gente que acredita, quando a gente está tendo um combate à ciência no Brasil, né? Então, a gente tem que fazer esse enfrentamento exatamente com a ciência e com a tecnologia. Nenhuma sociedade se desenvolve sem ciência e tecnologia. Isso tem que ficar claro para as pessoas. A gente não pode cair nessa besteira de achar que a Terra é plana, né? Basta olhar para o Sol e para a Lua para perceber que a Terra não é plana. Então, a gente tem que combater esse ataque que a ciência tem vivido. E as pessoas que vêm das camadas mais baixas, como eu, por exemplo, não conseguirão entrada se não for pelo ensino técnico ou pela universidade. A ciência salva vidas e faz pessoas aí com maior renda, com melhores possibilidades, né? A gente tem que acreditar nisso. E aí, esse trabalho tem que ser feito a LBV. Já faz um trabalho incrível com crianças, com idosos também em Nova Friburgo, porque não com jovens querendo entrar no mercado de trabalho. Verdade. Olha, da cidade, parabéns à TV Luau, o retrato falado, e nós também, acho que eu falo em nome do Anderson e do Juca, porque esse trabalho é sensacional, é tão bonito, é tão gostoso. Isso faz parte das gostosidades da vida, porque realmente a gente fica feliz em saber que existe uma instituição que trabalha, simplesmente trabalha, sem exigir nada, sem pedir nada, sem ter troca, sem ter condição, sem ter nenhum aval político, sem ter nenhuma dependência. é o que o Anderson falou, a gente pode ajudar, claro que pode. Mas, querendo se ajuda, mas sem compromisso, não há nenhuma atividade que possa comprometer o trabalho que é realmente ecumênico e que é da boa vontade. E só pode ser Deus que faz essa boa vontade, ter pessoas como você, que possa se jogar de corpo e alma. Parabéns. Parabéns à sua equipe, aos nove outros que estão lá. Obrigada. Parabéns às pessoas que o socorrem. Estamos muito orgulhosos. Posso falar em nome do Anderson, no Guedes? Posso falar em nome do Juca? Por certeza. Estamos muito orgulhosos com a entrevista de hoje, em Trato Falado. Quero te passar aqui três exemplares. O primeiro, você que é pedagogo e é formado em Pedagogia e Letras, você vai ver aqui o curso Normal Superior, que é a utopia de um sonho. Darcy Ribeiro teve um sonho com o Cândido Mendes de capacitar as professoras de Ensino Fundamental, a primeira quarta, que não tiveram a oportunidade de frequentar uma faculdade. Obrigada. E nós criamos o curso Normal Superior. Por outro lado, nós tivemos um bispo aqui, que era um bispo sensacional, criador da diocese no Afriburgo, Dom Clemente Sinar, você deve ter conhecido na época que chegou. Ele não era bispo, não, né? Não era, não, né? Mas vai ter o hotel que fundou a diocese no Afriburgo. Obrigada. Toda a parte dele no Mostreiro de São Bento, etc. É importante você conhecer. E o exemplar que já está na segunda edição da radiografia de Afriburgo, o Trato Falado, que fala um pouco das atividades, inclusive, sociais da cidade. Ah, que legal, obrigada. E eu queria, ao agradecer a você, ao Juca e ao Anderson, deixar com você a palavra final, você olhando para a sua câmera, fazendo um apelo de ajuda, sempre que é bem-vinda, nessa época tão complicada, né, do momento nacional, da ajuda, não só da ajuda. Nós, do nosso lado, estamos hábitos para te ajudar, somos já soldados da boa vontade, porque realmente temos que participar. A Lual já ajuda, de alguma maneira, divulgando. Quero você mais perto. A Marisa ainda não descobriu o talento que é a hélida gerente da LBV aqui de Afriburgo. A hora que descobrir, vai botar você em mais programas. Por certeza. Porque você dá show de comunicação, não é isso, Ana? Muito bom. E uma paz, uma serenidade. Vou ficar da cor da minha camisa, gente. Com você, as palavras finais do Trato Falado, por favor. Primeiro, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho desse trabalho que eu levo para a minha vida, que é o trabalho da LBV, né. Convido você que está assistindo, convido também vocês da mesa a passar um tempinho ali com as crianças, conhecer, assistir um pouquinho deles tocando flauta, deles na percussão, deles na dança. Vocês vão ver a diferença que faz na vida deles. Toda ajuda é sempre bem-vinda para que você possa fazer parte desse exército da boa vontade. Então, se puder ajudar financeiramente, nós agradecemos de todo o coração. Se puder ajudar com um pouquinho do seu tempo, nós também agradecemos de verdade. Nós estamos aqui na Avenida Júlio Antônio Turler, número 4. Aqui no bairro de Olaria, bem na avenida. É um prédio super grande, bem amarelo, bem fácil de identificar, viu. O telefone para outras informações é o... Aí, até me enrolei. 25 22 50 78, tá. Então, se tiver alguma dúvida, se quiser comparecer, visitar, ver a melhor forma de ajudar, vai ser muito bem-vindo, vai ser sempre muito bem recebido por todas as crianças, viu. Meu agradecimento, novamente, a todos vocês aqui da mesa, para que pudessem receber a gente um pouquinho, para falar um pouquinho do trabalho da instituição. E agradecimento ao Luau, por ser sempre essa grande parceira aí de trabalho, de divulgação das nossas ações sociais, e que essa parceria possa se desenvolver por muitos anos. Olha, a Elidia não estava lendo o telepronto, não. Não tinha nada escrito ali, não. Ela estava olhando para a câmera dela. Ela falou isso de improviso e veio do coração dela. Talvez por isso, Anderson Juca, o trabalho da LBV seja tão bem aquinhoado aqui, tão bem abençoado por todos e por papai do céu. O importante é que a gente colabore, esteja junto e conheça esse trabalho muito importante. Mais um trabalho importante da nossa cidade, que nos orgulha. E o Friburgo nos orgulha muito por estar sempre à frente, um ponto à frente, desse trabalho de assistência social, que ajuda as pessoas que tanto precisam, nesse momento tão difícil da vida nacional. Elidia, muito obrigado pela sua participação. Agradeço a todos aqueles que nos assistiram, ao Juca, ao Anderson, à equipe da TV Luau. E nós voltamos na próxima semana com uma nova edição de Retrato Falado, para você que nos assistiu. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri